Você ainda não tá no digital? Então fica no vídeo que eu vou te dar 5 motivos pra você começar hoje a criar conteúdo e estar no digital. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago um monte de dicas sobre marketing digital e produção de vídeos, né? Que é o forte do marketing digital, né? Digamos assim. Então se você quer saber mais sobre isso, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Então pessoal, muita gente tem vontade de entrar no mercado digital, né? Criar conteúdo, criar produto, vender alguma coisa no digital, mas não começou, não tá deixando pra depois, não sabe como começar, não sabe se é o lugar, se é a hora certa. Eu vou te falar 5 motivos pra você estar no digital, tá? Pra você começar hoje a entrar nesse mundo online e mudar a sua vida pra sempre. Me diz aí, já deixa aí nos comentários se você já faz alguma coisa no digital, se você cria conteúdo, se você vende, trabalha no digital ou se você tem vontade. Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Então partindo pro primeiro ponto é o que? Liberdade, tá pessoal? O mercado digital traz muita liberdade. No sentido de... Como é que é essa liberdade, né? No sentido de quê? Você pode fazer o que você quiser. Aqui tem mercado pra tudo. Tudo que você imaginar tem conteúdo, tem aula, tem curso, tem informação sobre tudo que existe no mundo. Então tudo que você quiser começar, tem espaço, tá pessoal? Um hobby, se você tem um hobby, ah, você tem, sei lá, você gosta de, vamos pensar em alguma coisa aí, histórias em quadrinhos, tá? A GB, lá da Marvel, sei lá, do Homem de Ferro, vingadores, você é um fã. Mas é o seu hobby, você coleciona, você lê, gosta de comprar. Cara, tem mercado gigante pra esse tipo de conteúdo na internet. Se você começar a criar conteúdo sobre isso, sobre o seu hobby, pode com certeza se tornar uma fonte de renda, ganhar dinheiro mesmo com isso, com patrocínio, com anúncios, com parcerias, né? É infinita a possibilidade pra você ganhar dinheiro de qualquer forma, tá? Na internet. Então, liberdade, quando você fala de com o que você pode trabalhar, é infinito, né? Pode ser até, né? Quando eu falo assim, ah, se tornando, né? Você criar conteúdo, né? A gente tá falando de quem tá na frente das câmeras, mas também existe um universo por trás das câmeras. Existe o editor de vídeo, o escritor, né? O copywriter, social media, suporte, quem vai gravar os vídeos. Ah, existe muita gente, muita profissão por trás das câmeras, né? Pra você auxiliar esse expert, essa pessoa que tá na frente da câmera. Existem diversas profissões. Então, não é somente gravar conteúdo, ficar na frente das câmeras. Então, existe, né? Então, tem essa liberdade, né? Quando eu digo liberdade, então é isso. Você pode escolher qualquer coisa pra você fazer. Tem de tudo no mercado digital, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Motivo, segundo motivo pra você estar no digital é o quê? Alcance e escala, né? Eu coloquei dois, tá? Mas vou dizer que é a mesma coisa. Você alcança muito mais gente, você tem muito mais escala pra sua venda, pro seu conteúdo, pra sua informação chegar a muito mais pessoas. Imagina que você tem uma loja de materiais, materiais de construção no seu bairro, certo? Pra quem você vende, tá? Se você só tem a loja ali, tá? Ok, ponto fixo, ponto negócio local. Pra quem passa naquela rua, pra quem passa na frente da sua loja, né? No bairro, talvez ali umas quatro ruas pra frente. E deu, essa é a sua clientela, esse é o teu tráfego, né? O teu público. Agora imagina que essa sua loja online, essa sua loja de materiais de construção, for uma loja online. O mundo inteiro consegue acessar a sua loja. Não é mais o bairro, não é mais aquela rua. O mundo inteiro tem acesso, o Brasil inteiro, o seu estado inteiro, a sua cidade inteira pode conhecer a sua loja, pode comprar da sua loja. Não é muito mais alcance, muito mais escala. O que você vendia ali só pra quem passava na frente da sua loja, agora você vai vender pro Brasil inteiro. Escala e alcance, tá? Muito mais do que uma loja, um negócio, uma profissão que você só atende ali fisicamente. Tá ok? Terceiro motivo, saturação do mercado. Tá? Esse é o motivo. Todo mundo, na verdade, ele é o quê? Muita gente não quer começar porque acha que o mercado tá saturado. que a área que ela vai atuar tá saturada. Já tem demais. Ah, eu vou fazer conteúdo sobre personal trainer. Nossa, mas tem um monte de personal trainer na internet. Um monte. Eu não vou começar agora porque tem demais. Cara, isso é mito. Tá, pessoal? Sabe quantas pessoas acessam o Instagram? Vou colocar só o Instagram, que é mais utilizado ali. Acessam no Brasil cerca de 100, 120 milhões. Ou seja, 50% da população do Brasil, né? 120 milhões de pessoas acessam o Instagram, tá? Aí você é um personal que não quer gravar conteúdo, não quer trabalhar na internet porque já tem personal demais. Se tiver um por cento disso de personal no Brasil, é demais, tá? Eu duvido que tenha mais de um milhão de personal no Brasil. Ou seja, se tiver um milhão de personal no Brasil, tem um milhão pra falar com 100 milhões de pessoas. Vocês acham que o mercado tá saturado? E com certeza não é um milhão, tá, pessoal? É muito menos que isso. Olha só o tamanho do mercado. Não existe concorrência. Você não vai... As pessoas são muito diferentes. Você vai começar a gravar de um jeito. As pessoas vão gostar mais do teu jeito de falar. Vai encontrar seu conteúdo de modo inesperado, sem buscar. Vai gostar e vai ficar ali e vai começar a te acompanhar. Isso serve pra qualquer nicho. Eu falei um aqui, mas todo nicho é assim. Imagina... Vamos pegar aqui um exemplo que eu vi esses dias. Um cara que viralizou no Instagram. Jornada do Whisky. Eu sou um cara que gosta muito de whisky. Então ele apareceu pra mim. Eu comecei a seguir ele e tal. Porque ele falava, né, como degustar whisky e tudo mais. Cara, foi... Faz o que? Um mês que eu conheci ele. Ele tinha uns 140 mil seguidores no Instagram. Quanto tempo já existe whisky? Quantas pessoas já falam de whisky no mundo? No Brasil? Enfim, um monte, né? Tem um cara aí que já faz... Tem canal no YouTube já há 10 anos só sobre whisky. O cara começou... Quando eu comecei a seguir ele, ele tinha acabado de começar. É que ele viralizou muito rápido. Então ele já estava com 140 mil. 3, 4 dias depois, o outro vídeo dele viralizou. O bicho bateu 350 mil seguidores. Então vocês acham que o mercado é saturado? Vocês acham que ele teria crescido desse tamanho? Se as pessoas não aguentassem mais ver sobre whisky? Negativo. O mercado digital está muito no início. Muito pequeno. A gente estava falando aí de criação de conteúdo, vender produto online. 6, 7 anos que isso começou. Olha só, é muito novo. Então tem muito espaço ainda, tem muito para crescer. Então não tenha medo da saturação do mercado. Tá ok? Quarto ponto, tá? Para você estar no digital. Ganhos financeiros, tá? Ganho financeiro no digital, ele é muito mais elevado do que no mundo real, vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Vamos supor, né? A gente está falando de criador de conteúdo e tal. Você faça um ebook. Para vender um ebook com o seu conhecimento, com o seu conteúdo, você quer vender ele. Vamos botar 50 reais para a conta ficar fácil. É o preço normal de um ebook bom, de ebook de qualidade, 50 reais. Se você vender esse ebook de 50 reais para mil pessoas, são 50 mil reais que você coloca na conta. 50 reais um ebook para mil pessoas. Quando você está no Instagram, ah, mas eu vou vender para mil. É bastante? É bastante, gente. Tem que fazer realmente um trabalho bem feito. Tem que trabalhar de verdade para conseguir fazer esse tipo de venda. Mas, se você fosse fazer isso no mundo físico, muito mais difícil você vender qualquer coisa para mil pessoas. Não concorda? Pensa, você um a um, batendo de porta em porta, para vender mil, mil livros. A gente falou do ebook, mil livros. Então, no digital você pode fazer isso, se você fizer um trabalho com consistência, trabalho de verdade, com certeza você vai fazer isso. O ganho financeiro do digital tem muito mais possibilidade, muito mais alcance do que no mundo físico. Prestação de serviço, eu falei ali no começo sobre, ah, editor de vídeo. Edição de vídeo, todo mundo digital faz vídeo. Todo mundo. Quem está criando conteúdo está fazendo vídeo. Possivelmente, esses criadores de conteúdo precisam de um editor de vídeo. Você consegue atingir vários profissionais, vários especialistas e oferecer o seu serviço numa mensagem. Manda no Instagram, no e-mail, entre em contato. De modo mais simples, de modo fácil e consegue ganhar em cima deles. Consegue oferecer o seu serviço e ganhar. No mundo físico, né? Ou você ia ter que sair atrás de uma produtora, ser funcionário, ia ganhar um salário fixo e tudo mais. Entendeu? Conseguem entender a diferença? É só para abrir mesmo a mente da possibilidade que existe no mercado digital. Vamos falar que você queira ter uma loja, uma loja de alguma coisa. Você não vai ter aluguel, não precisa ter aluguel, não precisa ter muitos funcionários. Dependendo do produto, não precisa nem ter estoque. Você consegue vender, pegar com o seu fornecedor e enviar. Então, custo é menor dessa operação. Consequentemente, o lucro é maior. Do que você ter um ponto comercial, alugar, ter que pagar luz, internet, telefone. Enfim, quem tem negócio local sabe o custo que é ter. Então, o ganho financeiro no digital tem muito mais possibilidade. E por fim, o último motivo para você estar no digital é que está tudo no começo. Parece que o mercado já está saturado, que já tem influenciador demais, que está todo mundo muito grande. Mas o mercado está apenas no começo. Tudo isso, o mercado começou com a questão de vender, de criar conteúdo mesmo e tudo mais. 6, 7, 8 anos atrás no máximo, tá? Mas a sofisticação, o amadurecimento do mercado veio coisa de 2 anos para cá. Então, pensa, até pouco tempo atrás, qualquer curso gravado com uma webcam estava vendendo um monte. Sem fazer estratégia, vendia um monte. Agora não é mais assim. Agora tem que ter qualidade, tem que ser um trabalho bem feito. Tem que ser, de fato, uma empresa, ter uma gestão boa de qualquer coisa que você for fazer no digital. Não é só um hobby, não é quando der tempo, as pessoas não fazem assim mais. Agora é um negócio de verdade. Então, está tudo no começo, está todo mundo aprendendo ainda. Os maiores players do mercado, quem está ali com milhões de seguidores, ganhando milhões de reais, também estão aprendendo, também estão inovando enquanto estão fazendo. Então, está tudo no começo. Então, tem espaço para todo mundo entrar, tem chance de todo mundo se dar bem ainda, tá? Ó, eu não lembro quem falou isso, qual foi o dia que eu vi essa pesquisa, mas que o mercado digital tem um crescimento exponencial pelos próximos 10 anos garantido. Então, ainda vai crescer mais 10 anos e ir para cima, para cima, para cima. Então, se você ainda não entrou no digital, tem vontade, é agora. Agora é hora, né? A gente sempre falava ali, sei lá, um tempo atrás, ah, o digital, a internet é o futuro. Já passou. Já é passado. Tem que fazer agora, né? Uma frase famosa, o melhor momento para você fazer foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Então, comece. Se você tem vontade, comece, teste. Se não for para você, você testou, você tentou. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, né? Esse incentivo. Eu gosto muito da internet, do digital. Sempre tento, né, influenciar e convencer as pessoas de que também elas podem estar no digital. Tá ok? Seja a profissão que for, o serviço que for, o produto que for. Então é isso, pessoal. Ficou com alguma dúvida? Tenha qualquer dúvida. Tem sugestão de algum tema para a gente trazer aqui no canal? Deixa nos comentários. Se não se inscreveu ainda, clica no botão, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.